A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 1 a 11. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao tempo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. O que a dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse, Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe a pedra. Dornando-o a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher que lá estava, no meio do povo. Então Jesus levantou e disse, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, eu também não te condeno, podes ir. De agora em diante, não peques mais. O Papa Francisco citou uma palavra de Santo Agostinho sobre este Evangelho. Encontraram-se a miséria e a misericórdia. Quem venceu a misericórdia. Quem venceu a liberdade. E a palavra de Jesus àquela mulher, vai e não peques mais. E as pessoas foram saindo, começando das mais velhas, porque não tinham a ficha limpa. Eram pessoas que haviam cometido muitas irregularidades e muitos pecados. No entanto, o encontro de Jesus com aquela mulher faz com que ele supere normas do Antigo Testamento. E até hoje, às vezes, a gente tem essas normas em relação às prostitutas, ou em relação a pessoas que erram, em relação aos criminosos, aos drogados, aos bandidos. Porque, na realidade, corre a frase muito infeliz, dizendo que bandido bom é bandido morto. Hoje, Jesus nos faz inverter toda essa compreensão da realidade da vida, banhando com misericórdia a existência das pessoas. É palavra de vida eterna. Música 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 Legenda Adriana Zanotto